Eu vou voar alto pra ver, fazer virar, acontecer, sem parar, cê vai ver Fala galera! Sim, esse é o último vídeo aqui no meu quarto. Bom gente, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. Tudo bem que vocês já viram até no título, mas vou explicar aqui da mesma forma. Bom, hoje chegou o grande dia e hoje é a mudança, gente. Hoje é o dia da mudança, o caminhão já tá chegando aqui na porta. E são agora, deixa eu falar a hora pra vocês, são oito e seis. Bom, filmei uns pedacinhos, né, porque eu e minha mãe, a gente dormiu lá na casa nova. Porque aqui ontem à noite tiraram um ar, só tem um ar aqui agora, que é o ar condicionado do Enzo. E aqui no Rio tá fazendo muito calor. Então, o quarto do Enzo também não é gigante pra dormir todo mundo lá. Então, dormiu só o meu irmão e meu pai. E aí, eu e minha mãe, a gente foi dormir lá na casa nova, onde já tá com o ar condicionado. Mas, enfim. Já vai deixando o like, se inscrever no canal e ativa o sininho da notificação, hein? Ativa aí, porque eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal. Porque agora que a gente já vai tá lá, a gente vai acabar mexendo nos quartos e tal. Então, acompanha aí no canal, hein? Olha como está a situação do meu quarto, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá uma bagunça. Vou sentir saudades. Mas agora na casa nova vai ser incrível, vai ser uma fase incrível. Então, é isso. Vamos lá. Que agora a gente tem que guardar essas coisas aqui também, né? Gente, o caminhão já chegou. Ó, já estamos tirando as coisas. E olha a varanda, gente. Olha isso. Eu gravava também bastante vídeo aqui na varanda. Mas tá uma bagunça. Mudança rolando e a Niki aqui. Olha só, gente, como tá o quarto do Enzo. Já tirou tudo aqui. O armário, gente, vai desmontar aqui. Gente, então, agora eu e minha mãe estiver aqui na padaria. Meu pai tá no carro. Mas, enfim, gente. Deve explicar pra vocês. Gente, a qualidade mudou aqui total porque agora eu tô gravando o celular. Porque eu não trouxe câmera, eu esqueci. Mas o que acontece, gente? Eles foram fazer já viagem. Já com o mesmo caminhão. Só que vai ter que ter mais uma. Então, agora já vai dar meio dia. Eles foram comer rapidinho. E aí a gente aproveitou e veio aqui também. Pra comprar alguma coisa pra gente comer. Porque a gente esvaziou a geladeira. Então, não tem nada pra comer. Nada, nada, nada. E é isso, gente. Ignorem a minha cara porque... É... Eu parei um pouquinho, gente. Eu sentei um pouquinho. Eu dormi. Eu capotei. Mas, enfim, é isso. A gente vai pegar aqui as coisas pra correr. Galera, então, gente. Deixa eu falar aqui com vocês. O que que acontece? A gente já fez a primeira viagem já com o caminhão. E eu esqueci de levar a câmera. Então, quando a gente... A gente tinha ido na padaria. Aí... Eu gravei com o meu celular. Mas não sei se eu vou conseguir pegar a filmagem do meu celular, entendeu? Mas é isso. Se conseguir, vai estar aí no vídeo. Mas, gente. A gente queria mostrar pra vocês como já está aqui a sala. Eita. Com a primeira viagem que tá com o caminhão, ó. Olha isso, gente. Já saiu aqui. Tem o tapete enrolado. Agora a gente vai levar a TV. Já saiu todo o sofá. Já saiu aqui a parte de cima da mesa. Enfim. Já tá saindo muita coisa, né? Ó. Olha o link também. Olha aqui, gente. Tá uma bagunça. Uma zona. O caminhão acabou de chegar de novo. A gente acabou de chegar. O caminhão acabou de chegar. Também. Mas, enfim. É isso, gente. Eu vou fumar aí mais pra vocês. Ó, gente. Mudança rolando lá na sala. E eu já tô aqui no escritório. Adiantando o vídeo pra vocês, ó. E olha isso. Como está a cozinha, gente. Ó. Minha mãe tá aqui guardando tudo. Ela não quer aparecer. Mas dá oi aí. Oi, pessoal. Tô morta. Ó, gente. Tá aqui tudo, ó. Ah, peraí. Olha só, gente. Tá uma bagunça. A geladeira já foi. Nem tinha mostrado pra vocês. Mas a geladeira e também a lava-louça já foi. Aqui o forno e o micro-ondas também. Agora tem que esvaziar aqui as gavetas. Eu tô aqui só fingindo que tô ajudando, né? Porque eu tava editando esse vídeo agora pra vocês, gente. A gente edita assim, ó. Na hora. Ali, ó. A gente no caminhão. Já tá colocando as coisas. Ó. E por enquanto aqui ainda tá assim, ó. Ali, gente, o caminhão já está colocando as coisas. Já saiu da viagem. E aqui ainda tá assim. Mas já esvaziou muito. E a sala tá vazia, ó. Deixa eu ver aqui o zoom. Ó, gente. Tá vazia. A Niki tá aqui, ó. A gente tá no quarto do Enzo. Muito movimento da sala que nem saiu. Tá aqui. Niki. Galera, então. Agora estamos aqui na garagem. Ó, como é que tá aqui o carro. Bom, agora a gente vai lá pra casa de novo. O caminhão já saiu, eu acho. E a gente já vai levar as coisas. E já acabou, né? Acabou. Acabou, gente. Não precisa mais do caminhão agora. Galera, que eu vamos chegar aqui na casa nova já. Vou mostrar pra vocês como tá. Ó. O caminhão ainda não chegou. Mas aqui, ó. Essa aqui foi a sua da primeira viagem. Tá aqui já o sofá. Aqui também tem algumas coisas, ó. O que que é isso aqui? Ah, é o quadro, né? É o quadro. Aí já tá com o espelho já. Algumas coisas a gente já foi desembalando. E também tem aquela mesinha. Deixa eu ver aqui. Ó o meu pezinho. Tá aqui também as cadeiras da sala. Ó. E tem mais algumas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês a situação que está o lado de cima, gente. O lado de cima não. A parte de cima. Bom, vou mostrar pra vocês como tá o meu quarto, que eu acho que é o pior de todos. Mas, vamos lá. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus. Vou ter que esvaziar isso tudo ainda hoje, porque a gente vai dormir aqui, né? O banheiro tá aqui. E é isso. Galera, acabou. Não tem mais nada pra pegar no caminhão, né? Lá em casa ainda tem algumas coisas e tal. Mas, enfim. Bom. É de imóvel mesmo. Já acabou. E tá assim, gente. Olha isso. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Ó. Tá aqui a mesa. E eu falei errado. Aquilo ali não é um quadro não, tá, gente? Aquilo ali é pra eu colocar em cima da mesa. O vidro da mesa. Mas, enfim. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, gente. Tem muita coisa. Tem coisa também pra lá. E tem coisa lá em cima também. Ó. Pena. Aqui. Mas é isso, gente. Ignora que eu tô falando aqui toda meio afobada. É porque eu já estou com fome novamente. Depois eu acho que a gente já vai comer. E é isso. Mas por aqui, ó. Acabou. Vamos, gente. Então. É. Já estamos aqui no apartamento. Comemos. Eita. Que tá muito escuro. Mas, enfim, gente. A Nick já tá solta. Agora ela tá lá na varanda. Vim aqui no quarto pra conseguir falar com vocês. A Nick. Ela não gosta muito de mudança. Todas as vezes que a gente se mudou. Ela ficou tipo. Meu Deus. O que tá acontecendo. O que tá acontecendo. O que tá fazendo comigo. Entendeu? Então, assim. Ela tá lá estranhando muito. E na primeira viagem. Quando a gente foi embora. O Benzo ficou aqui. Abriu a porta do quarto dele. Ela já tinha estranhado um pouco. Mas era pra ela ir na varanda comer. Que a comida dela fica lá. Porque também. Senão a Gateta é de jejum, né? Mas, enfim. Agora ela já comeu. Mas ela tá estranhando demais. E já já a gente vai colocar ela na caixa. Pra levar já pra casa nova. Meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês. E ela voltou pro refúgio dela. Aqui, ó. Pro quarto do Enzo, gente. Pode botar isso. Aqui, ó. Ó, gente. Olha ali. E já tá aqui com a caixa, ó. E ela tá olhando pra caixa. Não pode. Oxi. Não me pode não, tá? Já não me pode não. Olha a cara dela. Bebê. É. Aqui, ó. Relaxa, Nick. Tem que esperar ela relaxar um pouquinho pra falar ela dentro. Oh, meu Deus. Nick, vamos, Nick. Aqui, ó. É só entrar. É só entrar. Ah, já sei. Ou Enzo, agora vai ter. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Tá aqui dentro já. E agora a gente já vai embora pra não deixar ela há muito tempo aqui, né? Então, vambora. Vamos. Ó, ela tá ali. Tá aqui, não é nem nada. Gente, a gente já chegou. A Nick tá aqui. Agora ela acalmou. Eu nem filmei no carro pra vocês. Mas aqui, ó. Tá escuro. Não dá pra ver ela, não. Ela tá de coste pra gente. Tá ali deitada, gente. Ela tá de boa. Então, a gente chegou. Agora a gente vai levar ela lá pra sala. Depois você pega aqui. Oi, Nick. Oi, Nick. Sai da frente aí. Pronto. Onde que você tá, Nick? Onde que você tá? Meu Deus, onde eu vim chegar? Ela nem olha pra gente. Lugar novo, Nick. Vem pra cá, Nick. Bom, gente. Mas então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Eu tô toda suando. Ignora, tá, gente? Mas, enfim. É isso. A gente vai dormir aqui na casa nova. A gente vai agora ajeitar as coisas aqui. Ajeitar as camas. Pra dormir. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, já se inscreve aí. Ativa a sininho da notificação. E compartilha esse vídeo com geral. E não esqueça também de deixar o like, hein? Então, é isso. Beijão, gente. Fui. Agora eu tô morta. Tchau.